Ó, no Atletiva do último domingo, Curitiba deu aquele passo à frente na luta pela taça do Campeonato Paranaense. É, a torcida coxa confia que vai fazer a festa na baixada, mas os atleticanos não querem nem saber desse papo não. Tá com paletó e toca aí? A semana do Atletiva decisivo começou com a mesma impressão dos dois lados. Não tem nada decidido. Curitiba saiu na frente, né, no primeiro tempo aí da decisão, agora a gente tem o segundo tempo, no domingo, diante do nosso torcedor, na nossa casa. O jogo realmente foi muito difícil, foi o que a gente esperava, acho que a vitória foi boa, porém é uma vantagem pequena. Entre os torcedores o sentimento é quase o mesmo, não vai ser fácil para o Curitiba segurar a vantagem. Não, eu acho que é muito pouco. Eu acho que pelas condições do time do coxa hoje em dia, do jeito que ele está jogando, com essa formação, com essa equipe, é pouco. Eu acho que não vai ser fácil não. E também não será simples para o Atlético reverter a situação. Acho que vai ser bem complicado, vai ser igual foi o segundo tempo no Couto Pereira. Eles vão estar fechados, esperando por uma bola e a gente vai ter que ficar com a bola, tem que ser um pouco mais rápido. Tentar achar o espaço e fazer o gol o mais rápido possível. O Caneco do Paranaense 2018, que será erguido domingo aqui na Arena da Baixada, será o primeiro troféu de um campeonato como um todo, não só de um turno, definido aqui no novo estádio, que foi reaberto para a Copa de 2014. Os visitantes não querem deixar essa conquista escapar e, obviamente, que os donos da casa também não querem ver o troféu na mão do rival. Na memória dos coxas brancas, logo vem os títulos de 2004, 2008 e 2011, conquistados dentro da antiga Baixada. Um passo com a taça já estamos, né? Agora só falta chegar na Arena e acabar com o Atlético lá. O empatio para nós já está bom, né? Para os atleticanos, além da questão de honra de ficar com a taça dentro de casa, também existe o sentimento de levantar o título do Estado, mesmo usando um time aspirante. Vamos virar e vai ser goleada, tá? Tudo na... a taça já vai estar em casa, é só erguer a taça só. Do lado ao viver de da cidade, os próximos dias serão apenas de treinos até a final de domingo. Para os rubro-negros, foco dividido. Afinal, amanhã tem jogo importante no time principal contra o São Paulo, também na Arena pela Copa do Brasil. Mas quando o assunto é atletiva, 94 anos de rivalidade, 18ª final entre os rivais, dá para dizer que a ansiedade para a decisão já começou. Obrigado. Obrigado.